Atletas alfenenses e de Campos Gerais, vencedores do Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua, receberam apoio total do SESI por meio da FIENG Regional Sul, para representar nossa região na corrida e integração, uma das mais importantes provas de corrida de rua do Brasil. O Circuito Sul Mineiro de Corrida de Rua é uma das atividades promovidas pelo SESI, Serviço Social da Indústria, para estimular atividades esportivas entre os trabalhadores da indústria e pessoas da sociedade. O SESI realiza essa etapa do Circuito de Rua aqui em Alfenas, assim como está realizando em outros 22 municípios. Quantos quilômetros eles vão percorrer e qual é o percurso hoje? Hoje o percurso, assim como todas as etapas da corrida, é de 5 quilômetros. E a corrida começa aqui em frente ao SESI, vai pela João de Souza Sobrinho, no Residencial Oliveira, e todos voltam pelo mesmo percurso, voltando aqui na João de Souza Sobrinho de novo. Os primeiros colocados masculino e feminino da categoria Industriais e Sociedade vão receber apoio do SESI para participar da Corrida Integração, uma das maiores corridas de rua do Brasil, que acontece no dia 29 de setembro em Campinas, no interior de São Paulo. O SESI apoia integralmente a participação desses atletas, desde o transporte, a hospedagem, a alimentação e o uniforme para a competição. Então eles vão representando o Sul de Minas nessa competição através do SESI. E qual que é a importância dessa competição no cenário nacional? Ela tem uma participação muito boa, tendo o resultado de outros anos, que os atletas que saem dessa competição e vão para a Corrida Integração, e tem o ano passado, nós tivemos o segundo colocado da Corrida Integração, saiu dessa etapa. E além do mais, nós colocamos cinco atletas entre os dez melhores da Corrida Integração, através dessa competição. As alfenenses Soraya Lílian dos Santos, primeira colocada na categoria Comunidade, e Edileuza Ribeiro, primeira colocada na categoria Indústria, vão representar a Alfenas na Corrida Integração. A prova foi ótima, o SESI se organizou uma corrida maravilhosa, é uma honra para nós representar a Alfenas na Integração. O atleta profissional alfenense Washington Claudino vence pela segunda vez consecutiva o Circuito de Rua do SESI e vai voltar a representar a Alfenas na Corrida Integração. A primeira vez foi o ano passado, na cidade de Machado, até então a cidade tem muito morro. Cheguei lá, confiou, acho que deu certo, eu ganhei a prova lá e consegui uma vaga para a Integração, na qual eu fui o quarto geral nos cinco quilômetros. Isaac Silva, de Campos Gerais, venceu pela segunda vez a categoria Indústria. O funcionário dos Correios também irá representar pela segunda vez consecutiva sua cidade na Corrida Integração. Bastante trabalho, treinamento, embora o tempo do serviço não tenha muito tempo por eu morar em Campos Gerais, mas muita insistência, mais uma vez aí conquistando o primeiro lugar no Industriário. Você foi campeão ano passado? No ano passado, aí esse ano novamente. Como é que foi participar da Integração no ano passado? Foi muito bom, todo o trabalho do SESI de levar, hospedagem, excelente, muito bom mesmo. E esse ano, como que está a expectativa para disputar outra vez essa prova tão importante? Muito ansioso, muito alegre por mais uma vez poder estar indo e essa vez vamos nos treinando mais para chegar cada vez mais longe. O SESI deu início a mais uma edição do Sacode à Praça, oferecendo muitas opções de lazer para as crianças, práticas esportivas, de cidadania, de saúde e orientação social. O SESI deu início a mais uma edição do Sacode à Praça,